E aí DBLÊ, partiu! É o Pedrinho do Recife, não viaja É o Avançado, não viaja Tu pediu agora, aguenta, não vai ter descanso Chama tos amiga louca, que meu bom dia é sem pano Avançado te pega, te arregaça na cama De segunda a sexta-feira, te deixa de pé na pamba Queroca de desgraça Queroca Toma Toma da Bozitura Sexto, 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 sexto E hoje é sexta-feira, pôrra! Queroca Toma Tampada Queroca Toma Tampada Queroca Toma Tampada Queroca Toma de Segura e Secaqueiro Queroca Toma Toma Tampada Sexto, 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 sexto Ela quer pirocar, toma toma namorado Se escuta, se escuta, se escuta Ela quer pirocar, toma ela bucita Ela quer pirocar, de segura se cab систем Tem esse mesmo? Só teste B, C,�� Quantaания pra eu descer Que a mão não tem beleza A minha parte profissional eu fiz E eu não sei você Tu pediu agora, aguenta Não vai ter descanso Chama tos amiga louca Que meu bom dia é sem panos Avançado te pega Te arregaça na cama De segunda a sexta-feira Te deixa de pé na pamba Queroca de desgata Queroca de desgata Sextou, 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 sextou E hoje é sexta-feira, pôrra Queroca de desgata Queroca de desgata Queroca de desgata Desescou, sextou, sextou Queroca de desgata Queroca de desgata Queroca de desgata Sextou, sextou O P.K.P. Bota, bota pra eu dizer que a mão não tem beleza A minha parte profissional eu fiz, não sei você